E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, cara, com um probleminha nesse Gol que acendeu a luz de injeção eletrônica no painel, quer ver? Vou ligar aqui e daqui a pouco ela não vai apagar, aquela ali do cantinho, aquelazinha ali Vou ligar o carro e ele teve uma dificuldade para ligar hoje, ele morreu umas três vezes Vamos ver se vai morrer agora Até que ligou, ligou fácil, mas olha lá Ela não apaga, né? Aquela vermelhinha lá de cima é do freio de mão Tirei o freio de mão, vou puxar o freio de mão Ali, galera, e ela não apaga Mas o motor está funcionando direitinho Então, o que nós vamos fazer hoje? Eu comprei esse aparelhinho aqui Nós vamos testar É um scanner, né? Que ele diz aonde que pode ser que a falha esteja, né? Vou desligar o carro Para fazer a instalação dele Então, nós vamos ver ele em funcionamento Se vale a pena, se ele vai nos indicar aonde que está o defeito Eu acho, galera, que é nas velas de ignição, no cabo, tá? Minha vela está um pouco antiga, já está na hora de trocar Tá, galera? Então, eu estou achando que é isso Até porque o motor está funcionando bem, vocês viram? Só deu falha de manhã, quando eu fui ligar ele hoje cedo Aí deu uma falhazinha Na terceira tentativa pegou Então, eu estou achando que são as velas, tá? Aí a gente troca a vela e cabo tudo junto Então, galera É isso aí Vou ali fazer a instalação Ah, eu vou deixar o link para vocês comprarem esse scanner Aí na descrição com desconto, tá ok? Cliquem aí se vocês quiserem comprar Tá? E já vou adiantando uma coisa para vocês Eu testei, eu já tinha testado esse aparelho antes Tá? E com aplicativos gratuitos que você pega na sua loja de aplicativos Não funciona legal, tá? Não dá para você ver nada O ideal é você comprar o aplicativo Torx Tá? Foi baratinho, se eu não me engano foi R$11 Eu comprei na minha loja do Android E foi R$11 apenas Se eu não me engano Tá bom? Então vale a pena você comprar esse aplicativo Então vamos lá Vou fazer a instalação dele Mas antes, galera Deixa eu falar para vocês Essa falha Quando essa luzinha acende Pode ser diversas coisas Desde coisas mais graves Até uma coisinha simples Por exemplo Pode ser uma sonda lâmbida A válvula EGR Que é responsável pelo reaproveitamento dos gases Faz a leitura e reaproveitamento dos gases Pode ser no sensor de oxigênio Pode ser no sistema de ignição eletrônica Que é a própria vela Cabo de vela, pubina, bico injetor E pode ser até uma coisinha simples, galera Como por exemplo combustível adulterado Ou de má qualidade E ontem, galera Eu confesso a vocês Eu fui pego de surpresa Não olhei o meu Quanto que eu estava Eu estava fazendo um Eu coloquei apenas 2 litros de álcool Quando o meu tanque chegou na reserva Eu coloquei 2 litros de combustível Para poder E zerei ali o marcador Porque eu queria ver quanto que ele fazia Por litro Só que nesse meio tempo Eu estava com pouco combustível No tanque E um cliente de longe Me chamou para atender ele E eu esqueci desse detalhe Não reparei Porque eu não me lembrava Que eu só estava com 2 litros no tanque Além da reserva, né E fui Na volta, pessoal Eu Acendeu a luz de pouco combustível Aí o que eu tive que fazer? Tive que parar no primeiro posto Que eu encontrei Na estrada Senão eu ia ficar sem combustível, né E aí confesso a vocês Eu botei num postinho chifrim O primeiro que apareceu Foi um postinho de gasolina chifrim Coloquei o combustível ali Botei só 10 litros Para poder chegar no meu posto de confiança E aí E galera Então eu não Estou achando que pode ser combustível também Se esse scanner aqui não encontra nada Pode ser que esse problema Seja provocado por combustível adulterado Ou de má qualidade Tá ok? Vamos torcer para que seja isso Que aí eu vou ali no posto E encho o tanque com combustível bom, né Aí vai parar esse problema Então vamos lá Fazer a instalação Aqui nesse Gol 2012 2012 G4 É aqui embaixo Você tira essa tampa aqui De acesso aos fusíveis Deixa eu abrir a porta Para a gente poder ver legal Pera aí Aqui galera Deixa eu acender o flash Para vocês verem melhor É aqui que a gente vai engatar Essa conexão aqui Não é todo carro que tem essa conexão não Somente os carros mais novos Carro muito antigo Entrou Acende um ledzinho ali Tá vendo Aí você vai virar a chave Somente no primeiro estágio A princípio não precisa ligar o carro ainda Tá? Vamos lá A gente vira aqui ó Somente o primeiro estágio E vamos abrir agora o programa O aplicativo Torque Tá? Eu vou gravar a tela e vou botar aí para vocês verem Bom galera Então vamos lá Agora a gente vai aqui procurar o aplicativo Torque Olha esse aqui de baixo Tem até uma luzinha de uma injeção Tá? Aí aqui a gente tem que fazer o Pareamento Tá vendo aqui o carrinho está piscando Ó Já parou de piscar Ele já conectou Tá? Primeiro você tem que fazer a conexão com ele Tá? É Deixa eu ver aqui Vamos ver se é aqui Adapte status Vamos ver se é aqui Ah é O bluetooth ativado Ó Ligação do adaptador Aí está aqui ó Sim Ligado a ODBI Se não tiver Aí você vem aqui nesse Sinalzinho Clica aqui nessa opção E ele vai fazer a conexão Vai fazer o pareamento É igual você parear um Um Dispositivo bluetooth Um fone de ouvido Tá? Então vamos voltar Vou ligar o veículo agora E vou usar essa opção aqui ó É full code ó Esse aqui tem um símbolozinho da Da injeção É aqui mesmo Vamos lá Então vou ligar o veículo agora Ó Ligou bem Mas a luzinha ali ainda continua acesa Do painel tá? A luzinha de injeção Agora eu venho aqui Nesse símbolo do Do Da luzinha de injeção É Fault codes Toque aqui para verificar Se existem avarias Ou pressione menu Para mais opções Então vamos tocar Ele vai fazer ó Ó Achou Achou o primeiro erro ali em cima ó Ó Transmissão Andor múltiplo cilindro Mistura e detecte Né? Ó E embaixo ó Ele achou o erro P0 300 E P0 304 Estão vendo Que é cilindro 4 Tá vendo? Tá dando algum erro No cilindro número 4 Pode ser o que? Vela Tá? O motor funciona Apenas com Um É com um cilindro Com defeito Tá? Mas você sente Uma perda de desempenho É O motor fica tremendo E eu estou sentindo ele Ele tremendo aqui Não dá para vocês verem Mas eu estou sentindo o carro tremendo um pouquinho Então provavelmente já deve estar dando problema nas velas E na 4 Né? A vela do cilindro número 4 É que deve estar mais crítica Tá ok galera? Então nós vamos fazer a substituição né? Eu vou comprar as velas Os cabos Tá? Que é bom você trocar as velas e o cabo junto Não troca E dos 4 Tá galera? Não é só do cilindro número 4 Troca de todas as velas que você tem aí no seu motor né? Se o seu motor é de 3 cilindros Você troca as 3 velas O meu aqui é de 4 cilindros Eu vou trocar as 4 velas e os cabos juntos Tá? Nada de só trocar a vela não Tá bom? Porque senão Você vai acertar o cilindro 4 Mas os outros vão ficar Meia boca né? Embora ele já está detectando Que tem falha nos 4 Pelaquele Pelaquele outro né? Aquela outra mensagem Que vocês viram lá Que eu escrevi antes dessa Tá? Então é isso aí É isso aí galera Lembrando que eu vou deixar pra vocês O link desse 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 aparelhinho né? Aí na descrição É muito bom você comprar ele Ajuda A auxilia bastante Tá vendo? Já foi direto no problema Já vão se inscrevendo aí no canal Curte né? Pra ajudar o canal a crescer E eu vou comprar as velas E volto aqui Com um vídeo ensinando a trocar as velas e os cabos Tá bom? Um abraço E até o próximo vídeo aqui no canal Galera Inscreva-se no canal